A gente está aqui na Praça dos Três Poderes e já começou aí as explanações dessa retomada do julgamento que vai definir aí se vai ter de fato esse marco temporal ou não. A gente viu logo cedo a movimentação de vários indígenas aqui mostrando a sua cultura, falando da importância dos territórios indígenas e claro pedindo para que esse marco temporal não seja passado pelo Supremo Tribunal Federal. Quem está conosco aqui é o Leandro, ele é do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, vai falar um pouco também desse trabalho da igreja junto aos indígenas. Leandro, como que vocês têm acompanhado aí a população indígena, os povos indígenas que estão aqui lutando pelos seus direitos? Uma boa tarde. Boa tarde Camila, boa tarde a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Aparecida. Bom, há 12 dias nós do CIMI estamos aqui acompanhando o acampamento Luta pela Vida, né? É o segundo acampamento, o primeiro aconteceu no mês de junho e se chamava Levante pela Vida. É Levante pela Terra, esse segundo acampamento é o acampamento Luta pela Vida. Viemos aqui para passar apenas uma semana, mas com o adiamento do julgamento, as inúmeras delegações que vieram resolveram mandar parte das pessoas para casa e parte ficaram aqui para acompanhar o julgamento que se iniciou hoje, né? Então a expectativa é de fato de que o STF, como guardião da Constituição, rechasse a tese bizarra e inconstitucional do marco temporal, porque a Constituição está acima de todas as leis do nosso país, né? É a carta magna, a mãe de todas as leis. Leandri, como tem sido para vocês da igreja? A gente viu vários religiosos, a CRB presente aqui com os indígenas, a CNBB também presente com os indígenas. Qual é o papel da igreja diante de uma situação dessa? O Conselho Indigenista Missionário atua há 50 anos, e inclusive estamos celebrando o nosso jubileu de 50 anos, nesse ano, atua como aliado dos povos indígenas, sobretudo lutando pela demarcação dos territórios, a saúde diferenciada, a educação diferenciada para os povos indígenas, respeitando sobretudo a autodeterminação e autonomia dos povos. Então, os povos indígenas decidem como irão lutar, e nós, como seus aliados, caminhamos ao lado dos povos indígenas, na defesa dos seus direitos constitucionais. Tá certo, muito obrigada, viu, Leandro, pela sua participação aqui no Aparecer Interessa ao Brasil. Olha, de 39 explanações, a gente já está caminhando aí um pouquinho para mais da metade, viu? Inclusive, o advogado da CNBB, Dr. Raimundo César Brito Aragão, já fez a sua explanação. Vamos ter também o assessor jurídico do CIMI, que vai falar também nesse processo aí no julgamento, que tem as explanações, e a gente espera que amanhã esse julgamento comece, de fato, com a parte das votações dos ministros. A gente está nas explanações, mas a gente aguarda que amanhã, então, comece a parte da votação dos ministros.